Mulher de Zico Bacana socorreu o ex-vereador de carro até Quartel dos Bombeiros. Ele acabou não resistindo e morreu. Zico Bacana e o irmão estavam em uma padaria quando um carro passou com homens armados atirando. Um terceiro homem também foi morto. Ex-vereador, que já foi investigado na CPI das milícias, tinha sobrevivido a outro atentado, em 2020. Assisto agora em... Últimas notícias. A mulher do ex-vereador Zico Bacana, Suellen Reis, tentou socorrê-lo depois que ele foi baleado na cabeça durante um ataque nesta segunda-feira 7, em Guadalupe, zona norte do Rio. Zico Bacana foi levado de carro por Suellen até o Quartel do Corpo de Bombeiros em Guadalupe, às margens da Avenida Brasil, e de lá o ex-vereador foi levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer por uma ambulância da corporação. O ex-vereador não resistiu aos ferimentos. Levado para o Hospital Carlos Chagas, o irmão de Zico, Jorge Tavares, que também foi ferido no ataque, morreu. Pouco antes das 5 horas e 40 desta terça, 8, parentes dos dois chegaram ao Instituto Médico Legal, no centro, para tratar da liberação dos corpos. Segundo testemunhas, bandidos em ao menos dois SUVs passaram atirando na direção da padaria onde eles estavam, na esquina das ruas Enéas Martins com Francisco Portela. Zico Bacana era dono do estabelecimento. Segundo as primeiras informações, os dois estavam com um segurança. Ele teria sido baleado no braço e na perna e também levado para o Carlos Chagas. Além de Zico Bacana e do irmão, a polícia confirmou que uma terceira pessoa foi morta. Marlon Correia dos Santos estava passando pelo local e acabou atingido pelos disparos. A principal linha de investigação é a execução. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital, DHC. Agentes procuram imagens de câmeras de segurança que possam identificar os criminosos. Zico Bacana já tinha sofrido uma tentativa de assassinato em novembro de 2020. Na ocasião, ele afirmou, em entrevista ao Bom Dia Rio, que foi baleado de raspão na cabeça em um bar em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte, depois de um dia de campanha. Ninguém foi preso pelo crime. Veja abaixo uma reportagem de 2020 na qual Zico fala sobre o atentado sofrido. Nesta segunda, ele havia publicado stories em sua conta no Instagram nas ruas de Guadalupe, correndo e visitando obras da prefeitura. Zico Bacana era o nome político de Jair Barbosa Tavares. Ele tinha 53 anos e foi vereador entre 2017 e 2020, pelo PHS. No último pleito, concorrendo pelo Podemos, ficou como suplente. Em seu perfil nas redes sociais, ele se apresentava como paraquedista e policial militar. Zico Bacana foi investigado pela CPI das milícias, citado como chefe de uma milícia. Em entrevista ao Profissão Repórter, ele negou ser miliciano. Negativamente. Nunca. Nunca fiz parte. O policial militar é perseguido por usar farda e estar sempre no dia a dia com a população. É o que mais é visado, disse. Em 2018, chegou a ser ouvido como testemunha nas investigações do caso Marielle, que participou da CPI das milícias. Não há indícios de qualquer participação dele no crime. Informei o máximo que pude, da melhor forma. O que fizeram com a nossa colega não era para acontecer. Peço para que as pessoas que saibam alguma coisa que liguem para o disco e denúncia. O anonimato é garantido. Vamos ajudar. Faço parte da cúpula da polícia militar e estou nessa para defender a conduta da menina. Que Deus a tenha. Me colocaram nisso, afirmou. De acordo com as denúncias que chegaram ao alerje na CPI das milícias, Zico Bacana era chefe de uma milícia que atuava nos bairros de Guadalupe, onde foi atacado, e Ricardo de Albuquerque. As denúncias indicam que ele controlava uma milícia na comunidade Eternite, em Guadalupe, e que teria ligações com a milícia da Palmeirinha, em Honório Gurgel, que seria controlada pelo também PM Fabrício Fernandes Mirra, o Mirra. Zico Bacana nunca foi condenado pelo crime. Inicialmente, ele foi candidato a vereador pelo PSDC, Partido Social Democrata Cristão. Teve 3,3 mil votos, mas não se elegeu. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho